Bom, o que resta? Foi a primeira música a ficar pronta, mas ela entrou no CD aos 48 do segundo tempo. A gente começou a ensaiá-la muito cedo. Uma música foi gravada de última hora, ela nem ia entrar no CD. Sem nada pra fazer, tava passando um filme de Kung Fu chinês, muito ruim o filme. Acontece uma cena de repente que o mocinho salva a mocinha e ela fala assim, depois que ele salvou ela, ah, que horas são? Ele olha o relógio e fala, ah, meu relógio tá parado. Aí ela dá um beijo nele e fala, ah, mas pelo menos sempre se olhar, essas horas você vai lembrar desse momento. Aí na hora eu peguei o violão, fiz a música e saiu muito rápido, em cinco minutos saiu com uma melodia muito pop e com essa pegada dos teclados, que foi uma ideia genial do Michael Ananias, que foi o tecladista que gravou com a gente. E assim a gente fez e gravou a música que também deu um resultado muito legal. Principalmente por causa, depois da gravação do teclado, que deu uma cara completamente diferente pra música. Um refrão muito chamativo, com batidas de guitarra muito fortes. Por redesenhar uma música que a gente acha foda. E essa música, cara, foi uma dessas que a gente recebeu ela pelo Vidal. A partir daí a gente foi martelando, criando. Eu enxergo que seja um cara tentando mudar uma mulher, te redesenhar, trocar seus livros de lugar, reformular aquela pessoa completamente. Mas pra gente que tá executando, é uma música que tem uma dinâmica bem legal. Uma música que tem uma dinâmica aqui bem acentuada. Foi muito legal fazer essa música. Foi bem divertido o processo dela. Pô, a Vinil, a Vinil é uma música que tem uma puta de uma letra, né? O legal dela é a forma como a música é fiel de todas as formas à proposta dela. E isso também foi muito natural. Eu tinha uma namorada na época e ela tava fazendo uma viagem pra Bahia e me ligou de lá, super empolgada, que tava ficando num hostel muito legal, que o dono do hostel tinha uma coleção de vinil muito grande. E aquela história foi desenvolvida no telefone. E como era ela que tava contando, na hora eu já fui fazer uma associação na minha cabeça, né? Se o entusiasmo dela com o vinil, ela tinha o seu lado A e seu lado B. A música também foi uma parceria. Todo mundo sentou junto pra fazer. E num churrasco com o produtor, que a gente fez um churrasco, eu peguei o violão e toquei pra ele a música. A gente precisava de colocar isso na música também, esse contexto assim, esse contraste. E assim que a letra foi desenvolvendo, outras coisas também foram acrescentando essa ideia do lado A e do lado B. Eu fiz um tema inicial pra blues lento. E a gente foi conduzindo ela de uma forma e transformando o lado B da música. E dá uma quebrada e entra um rock and roll. Foi mais uma música aí que a gente adora. E aí 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 E aí